Música E aí pessoal, agradeço a todos, e começando, como vocês notaram, agradeço a todos, terminou as férias, voltamos, não estamos bronzeados, mas seremos sérios, basicamente assim. E todo mundo toca pra praia, né? E hoje estou aqui com a banda Elixir, uma das bandas que entraram no concurso do Carnabílio, eu quero tocar no Carnabílio, e foi a vencedora, tirou o primeiro lugar, mas voltados pela internet, como é que foi a jogada aí pessoal? É isso aí, a promoção começou uns 25 dias atrás, foi uma maratona de votos, né? A gente contou muito com a ajuda do fã clube, queria agradecer ao nosso fã clube aí, que as gurias se empenharam ao extremo, até tiraram a roupa. E alguns falaram que a gente trapaceou, né? Que a gente conseguiu muito voto no final, mas isso aí foi em função que a gente ficou em cima, e a gente já passou para o departamento jurídico da banda, e se tiver algum, alguma coisa fora, a gente vai processar a Elixir. Porque a gente é contra, assim, qualquer tipo de trapaça. E a Elixir vou apresentar, pra quem não conhece ainda, Elixir, Valrício, Vini, Vini, Vocal, Giovanni, Giovanni e o... Sou o Della. O Della. E falta o Marcão, mas ele está em substituir por essa boneca. Aliás, é mais agradável do que o Marcão, né? Com certeza. E aí, gurizada, vamos falar um pouquinho da banda, e como é que está os temas da banda, com o CD, com tudo, e vamos lá. Ah, a gente gravou o primeiro CD da banda, em São Paulo, no ano passado, em março lançamos, lá no final do ano passado, fizemos uma maratona de shows até agora, e está sendo bem legal. O reconhecimento do CD, está tocando em algumas rádios já, o pessoal da internet está curtindo e baixando também as músicas. Então, está sendo muito massa. Tem acesso a todas as músicas do CD? Sim, a galera que quiser entrar no... pode entrar no page band da banda, né? Só bota Elixir, INC, ponto lá. E tem todas as músicas pra escutar, algumas pra download, né? É só entrar, curtir lá. É, pra download, falar alguma coisa, como é que é verdade? Não, não, download e gratuito, né, galera. O que vocês acham dessas jogadas na internet, com o pessoal baixar a música e deixar de... De repente deixa de comprar o CD ou não? Não, eu acho que assim, hoje, a venda do CD físico está morta, né? O CD físico é mais um cartão de entrada, e... A questão é mais internet, a banda está ganhando em mídia e show, né? E quanto mais a galera, em geral, conhecer a banda, sem pagar nada, hoje o acesso está muito fácil, né? Pela internet, quanto mais, melhor. Mais show, mais... a banda aparece, é isso aí. Pela internet, a gente tem uma aplicação maior, tem como chegar em lugares que a gente não chegaria, porque a gente não tem uma distribuição, a gente não somos uma banda independente, então, pra nós, chega a ser uma vantagem, agora, ter as músicas pra download, na minha opinião. Mas se o fã mesmo, ele compra o CD, compra o que é autografado, compra a camiseta, vai no show, ele não acredita que não vai morrer em cima, mas tem uma outra opção, né, que é download pra... É, abrir uma outra maneira. É, abrir uma outra maneira, né, as pessoas... É, é um acesso fácil pro mundo inteiro, né? Sim, hoje você pode ter... a pessoa que tem acesso aqui, como tem acesso lá, Estados Unidos, Europa, enfim, né? É, o que... é uma coisa pra nós aqui, no Brasil, é muito legal, né, poder ter esse abdificador aí. Chegar no Japão, um negócio, todo. E vocês têm camisetas, quem mais tem a banda, tem de... Aqui é a camiseta da banda, quem quiser comprar, tem contato aí. Quando eles tiram a robo gmail.com, né, pra adquirir a camiseta, que é do caralho. Tem... Tem... Tadinho, tá bom, vai comprar, vai comprar, vai comprar, vai comprar, vai ter contato aí. É, eu tenho contato pelo site, tem vários produtos que a gente tá colocando no ar aí. A gente tá, a gente tá querendo fazer as chaves de boca, de fenda. Tem até um projeto de... acessórios... Automotivos, né? Também, automotivos, sexuais. Você sabe que o... O cara das calcinhas morreu, né, cara? É, a gente tá querendo substituir o Vando agora. Meninas, joguem calcinhas. Isso. Quando jogar... Vocês podem se jogar, me fala. Tá aí, 15 anos de banda, quantos anos de banda? Não, 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 10 anos. 10 anos de banda, né? 10 anos daqui a... Há 20 anos vão ser 10 anos também, porque a nossa cidade não passa. Então, cara, vamos escutar uma música, então. Qual é a primeira música? Ah, é, Answers. Answers. Semi-acústica, né? Isso. Answers, com banda Elixir. E elas cantam de volta em seguida, sabe aí? E elas cantam de volta em seguida, sabe aí? E elas cantam de volta em seguida, sabe aí? E ela notice, sabe aí? E ela dormou, sabe aí? E elas começam a reverber Oh, na hora em seguida, sabe aí? E eu quero ser zeroes Sorry, tá aqui, né? Amém. 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 Amém.